Junto com ele, tramita um projeto que me preocupou muito, que diz respeito ao cerrado. Eu fui autor também da lei que instituiu o PROPEQUI, que é um programa que protege o cerrado do ponto de vista ambiental e socialmente agrega os sertanejos, em especial do norte e menos, para que eles, convivendo com a terra, vivam dos frutos do cerrado. Esse projeto do PROPEQUI é um projeto que também está abandonado pelo Governo do Estado. Embora aprovado na legislatura retrasada, quando eu era aqui deputado sobre alto, nós não tivemos do Governo do Estado o encaminhamento do Conselho do PROPEQUI e das políticas propostas na lei. E não tivemos, portanto, os avanços necessários que estão propostos e aprovados nessa lei. Agora nós estamos tentando uma retomada junto à Subsecretaria da Agricultura Familiar para retomar o projeto do PROPEQUI do ponto de vista de colocá-lo em prática. É um pedido também que fazemos ao Governo. De novo, a visão neoliberal e as questões sociais são deixadas de lado. O choque de gestão substitui as intervenções sociais. O projeto do Paraca teria uma interlocução também com o PROPEQUI fundamental. Nesse projeto que está em pauta aqui, há uma proibição expressa na nossa legislação de corte de Piqui. Mas sempre uma pressão muito grande de ruralistas que colocam a necessidade, segundo eles, do corte da árvore do pequiseiro, porque estaria atrapalhando pasto, plantação de soja e assim vai. É uma pressão enorme. E foi apresentado o projeto pelo deputado Zemaia nesse sentido. Pudesse ampliar para novas áreas de empreendimento rural o corte do pequiseiro. Eu fiquei apavorado com a ideia. Nós fizemos várias reuniões. Chegamos agora a um termo. Eu não diria o ideal, mas que eu colocaria que diante da pressão que se exerce, da minoria que nós temos na Assembleia Legislativa, foi um acordo pelo menos razoável. É que o pequiseiro continuaria sem poder ter o corte, a não ser em áreas onde o cerrado já tivesse sido devastado, mesmo assim até 2008. Posteriormente a 2008, nem nessas terras de cerrado, mesmo que o cerrado já tenha sido derrubado pelo Cresto Novo, poderia haver o corte do pequiseiro. Foi o ponto central que nós chegamos para que novas áreas de cerrado não fossem cortadas e novos pequiseiros cortados. Esse projeto estará também em pauta. Nós fizemos então emenda, vamos dizer, emenda defensiva, para pelo menos evitar que o mal maior aconteça no nosso cerrado.